31 de março, a raiz de todo medo. A ânsia por ser outra coisa diferente do que se é, dá origem ao medo. Ser, alcançar e, portanto, depender engendra o medo. O estado em que não existe medo não é negação, não é o oposto do medo, nem tampouco é coragem. Na compreensão da causa do medo reside o seu fim. Não no ato de se tornar corajoso, porque em todo o vira ser habita a semente do medo. A dependência de coisas, de pessoas ou de ideias alimenta o medo. A dependência nasce da ignorância, da ausência de autoconhecimento, da pobreza interior. O medo dá origem à incerteza da mente-coração, impedindo a comunicação e a compreensão. Através da autoconsciência começamos a descobrir e, portanto, a compreender a causa do medo. Não apenas os medos superficiais, mas também os medos com causas muito profundas. Os medos que se vão acumulando. O medo é simultaneamente de natureza interna e adquirido. O medo está relacionado com o passado e, para se poder libertar o pensamento, o sentimento dele, o passado deve ser compreendido através do presente. O passado está sempre a querer originar o presente, o qual acaba por se tornar a memória de identificação do eu e do meu, que em conjunto constitui o eu. O eu é a raiz de todo o medo. O eu é a raiz de todo o medo.